Olá, Noémia Costa, talentosa atriz de 59 anos, abordou os recentes rumores sobre a sua saúde que surgiram na imprensa. A notícia afirmava que Noémia teria sido diagnosticada com uma doença grave durante as gravações da novela brasileira Travessia e que tinha sido hospitalizada. Em resposta, a atriz utilizou a sua conta pessoal do Instagram, recorrendo ao recurso da Stories para desmentir a notícia, com a palavra falso, descrita sobre uma notícia que mencionava a suposta doença grave. Noémia Costa deixou claro que tais relatos eram infundados. A atitude de Noémia Costa em esclarecer e desmentir estas notícias destaca a importância de abordar informações incorretas e sensacionalistas que podem surgir na imprensa, especialmente quando se trata da saúde das figuras públicas. Esta ação demonstra o seu compromisso em manter o seu público informado, de forma honesta e direta, assim como a sua preocupação com a disseminação de notícias falsas. Obrigada por assistir.